Olá, sejam muito bem-vindos e hoje você vai aprender a tirar dinheiro de sucata, hein? Olha só, você aproveitar aquele equipamento eletrônico aí que tá na sua casa, aquele controle remoto que tá na gaveta, aquela sucata que tava lá na sua gaveta e que agora você vai poder transformar em dinheiro aí na sua casa, hein? É um pouquinho de resina, só dá um cortezinho, um acabamento, coisa simples, coisa fácil. A resina, o link tá aí na descrição pra você comprar e é entregue em todo o Brasil aí na sua casa, tá? Então aproveite, pega aquele controle velho aí na sua casa e transforma aí, ó, em bijuterias, tá bom? Tanto pra vender, quanto pra dar de presente aí pros amigos. Então vamos pro vídeo e solta a vinheta! Toda a lista de materiais está na descrição do vídeo. Pega alguma plaquinha de circuito impresso que tem sobrando aí na sua casa. Recorte a placa com uma mini-retífica, o acabamento ficará muito melhor do que usar uma serrinha. No caso, eu escolhi um formato oval, mas você pode escolher a forma que você desejar. Pegue algum pote para servir de apoio e cole a placa com cola quente. Use a resina epóxi 2004 e o endurecedor 3154. Vamos pesar um pouco de resina. Para este pingente, 10 gramas é o suficiente. E acrescente 50% do endurecedor, o que neste caso são 5 gramas. Depois de bem misturado, pegue uma seringa e sugue um pouco da resina. E retire o arco. Coloque um pouco da resina na superfície e espalhe com o palito de picolé. Não exagere, pois pode derramar. Depois de curar de um dia para o outro, faça um furo para passar a correntinha. E pronto! Muito simples, barato e bonito aí para você fazer aí na sua casa bem rápido. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Como vocês viram aí, tem muita coisa que você pode aproveitar aí na sua casa e utilizar a resina ali. Uma gotinha de resina que já dá um acabamento legal, bem bonito a peça. E utilizar aí coisa que você joga fora. Você pode aí fazer uns presentes aí para os amigos. E quem sabe até ganhar dinheiro aí, um negócio aí que está abrindo aí umas portas aí para você. Então use aí a sua criatividade, faça vários pingentes aí e outras peças. Até anéis, colares, etc. que você pode fazer aí na sua casa. Lembrando que o link para comprar o material que está aí na descrição do vídeo. A RedeLise entrega em todo o Brasil. Então você pode comprar aí tranquilamente, você vai receber na sua casa. E a outra coisa interessante é que nós temos um suporte que vai poder auxiliar você. Então se você tiver alguma dúvida que não foi sanada aqui no vídeo, liga para a gente que a gente ajuda você, tá bom? E se inscreva aí no canal para acompanhar as novidades. Ativa o sininho, tá? Senão o YouTube não vai avisar você sobre vídeos novos. Dá aquele like no vídeo aí para dar uma força. Aqui do lado tem uma playlist e vídeos bem interessantes aí para você acompanhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!